Nós estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo e que na verdade, né, nós estamos aqui para falar de um assunto que é bem complexo aqui no nosso município. É justamente a questão das rampas, das coletas, inclusive até nós temos aí, né, essas imagens, lixo no lugar certo, praça, a esquina, não é, canto de rampas. E é a mais pura realidade, inclusive até as secretarias, a união das secretarias, Departamento de Limpeza Pública, justamente com o meio ambiente, a gente nota que realizando esse trabalho de conscientização, a palavra correta é essa, né, Sidney? Conscientização por parte da população. O que nós podemos relatar, secretário? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É verdade, viu, Chico? Esse é o nosso grande desafio, né? O trabalho aqui da Secretaria do Meio Ambiente, que a gente já vem implementando alguns projetos dentro do Recife Apacajus, que as pessoas separassem seu lixo corretamente. Então já é um trabalho, uma campanha de conscientização, né? E o município está muito preocupado, né? O nosso prefeito tem pedido muito do nosso empenho, de um modo geral, a todas as secretarias, pra gente atuar muito em conjunto, pra fazer esse trabalho realmente transparecer e que, de fato, a população comece a enxergar e saber que ela é a principal responsável, né, pelos avanços do, vamos dizer, de forma positiva, pra que o município realmente seja até exemplo, né? Eu costumo até dizer agora, ultimamente, que nós sonhamos que Apacajus pode ser uma cidade modelo. Então, não cabe só o poder público, né? Mas cabe principalmente da população também trabalhar em conjunto. Então, se a gente não trabalhar em conjunto, as coisas realmente ficam mais difíceis. Então, essa campanha, esse projeto chamado Apacajus Mais Consciente, vem pra que a gente possa solucionar, né, juntamente, principalmente com a população, né, que a gente tenha resultados realmente de forma mais positiva, otimizando realmente esses resultados, né? E a gente se depara com algumas situações, obviamente, e o que tem se falado muito agora mais recente, a questão das rampas de lixo, os focos de lixo, que tem se proliferado cada vez mais. Hoje já se detectou que tem mais de 70 rampas de lixo, né, de acordo com a infraestrutura, quem faz esse levantamento, é quem está atuando, de fato, na limpeza urbana. E a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a infraestrutura, vem pensando, elaborando como a gente possa combater isso, de fato. E a gente pensou aqui num projeto, tem dialogado muito, né, fazendo levantamentos para que a gente possa, de fato, efetivar e realizar uma ação que possa combater. A gente sabe que é um processo gradativo, né, até que todo mundo, juntamente, possam atuar conosco nessa campanha. Então, eu posso falar também um pouquinho do que é a campanha, né. O que está se pensando, Chico, é que muito em breve a população tem reclamado das rampas e que ainda não foi retirada, né, mas a infraestrutura está fazendo esses levantamentos. Mas é preciso que a população sinta na pele, sinta o impacto de que eu, você, você de casa, somos os causadores disso. Então, ficar cobrando do poder público, mas o que é que, de fato, também eu estou fazendo, né. A gente preparou aqui um projeto, junta a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o Júnior Moraes, o Pedro, aqui a gente fez esses levantamentos. Então, a ideia do projeto, com a retirada da rampa, a gente já atui com uma ação sustentável que é ambientar aquele espaço que foi prejudicado, né. Então, se é numa esquina, se é numa calçada, que a gente possa entrar com... A gente fez uma parceria com as outras secretarias e que a gente vai trabalhar com o reuso do pneu, né, de forma... que é um projeto que já existe em outras cidades também, né, junto com a jardinagem, junto com o espaço de convivência, seja um banco, a gente está elaborando com a pintura, se está no muro. Então, assim é a retirada do lixo, no dia seguinte essa pessoa já tem um impacto de ver visualmente, né, que aquela área não está mais apropriada para receber esse tipo de situação. A minha preocupação, falando francamente, é que todo esse aparato que está sendo realizado pelo poder público, né, corre até mesmo o risco, como por exemplo, assim, de você colocar todo esse aparato lá como benefício para a população e no outro dia o lixo já está lá de novo. A pessoa que for pego, né, colocando o lixo, vamos dizer no linguagem da população, está teimando, né, no erro. O que que pode ocorrer com essa pessoa? Existe a questão da multa, da questão de disciplinar essas pessoas? Existe. Existe a lei 9.605, que é uma lei federal, que pode realmente multar essas pessoas que realmente... que isso é crime, né, um crime penal. Então, isso já está sendo estudado, né, Claro que a gente precisa primeiro fazer a campanha educativa, mas, de fato, isso também vai ser efetivado, viu, Chico? A população entenda isso, porque a gente, infelizmente, precisa pesar no bolso para se educar, né. Então, isso é algo que, bem breve, futuramente, isso vai ser aplicado. Mas, quando você coloca de que forma a gente pode atuar, e quando eu falo da questão que a população tem que, não só entender, mas tem que nos ajudar, inclusive, a fiscalizar. E aqui foi pensado, a gente, após visitar alguns pontos desses focos de lixo, a gente vai fazer, primeiramente, esse projeto ser encampado em 10 rampas. A ideia é que, a princípio, esse projeto piloto aconteça em combate de 10 rampas. E a gente aqui elaborou uma ideia de que você, de casa, pode ser esse fiscal. Então, inclusive, estamos adotando o nome de Agentes Comunitários Ambientais. Como funciona isso, Chico? Isso é chico, né? Se eu sei que, bem perto da minha casa, tem uma rampa, né, e ali eu estou observando, então você pode ser um fiscal... Você tem a noção de quantas rampas existe no município da Cais Luz? Mais de 70 rampas. É, é muita coisa, né. Então, por isso que a gente pensa assim, a gente tem que atuar, a secretaria, a população tem que começar a ter essa consciência, mas você também pode ser esse fiscal, pode ser esse agente para combater, né. A gente fez uns panfletinhos que a pessoa pode ir lá, olha, não coloco mais o lixo aqui, né. A gente tem um serviço, o município tem um investimento de serviço, né, de coleta do lixo. Então, não é mais admissível que essas ações continuem. Então, a gente está aqui estudando, fazendo um levantamento para que, eu acredito que no final do mês, a gente já esteja com o projeto pronto e atuando. Para isso, será disponibilizado um telefone também, para que a população possa ter acesso, ou até mesmo denunciado. Exatamente. Muito em breve, a gente também está fazendo esse levantamento, estudando para que seja um conjunto de ações para fortalecer o projeto e que realmente, de fato, a gente consiga ter resultados. Claro, você, de casa, é o principal agente em não colocar mais o lixo, né, fazendo, criando essas rampas, que a gente sabe que, claro, é infrar de uma forma rápida, muito rápida. É retirada num dia, no outro dia já está lá. Então, é uma questão de consciência de que você é o responsável por isso. Então, a gente não pode mais atuar dessa forma. Tudo leva tempo, mas estamos aqui firme e forte, junto com toda a gestão, as secretarias, para atuar de fato e combater, realmente, e eu acredito que muito em breve a gente tenha resultados positivos, né. Então, que Pacaju seja esse exemplo, você seja esse exemplo dessa consciência em defesa do nosso ambiente. Eu queria até, vamos dizer assim, me pontificar aqui para que, ao realizar uma campanha como essa, você, com certeza, irá acompanhar, para mostrar que o trabalho está sendo realizado. E cabe a cada um de Pacajus fazer a sua parte. A palavra correta é essa. Eu faço a minha parte, o Silvio faz a dele, e vamos vivendo, porque daqui a pouco a união faz a força. Com a conscientização da população, Pacaju só tem a ganhar, né, Silvio? Só tem a ganhar. E a gente tem que entender que é uma preocupação geral. A gente está lidando com saúde. Então, se eu gero aquele resíduo, se eu, ali você está trazendo insetos, trazendo para aquele ambiente, está prejudicando aquela residência, está prejudicando aquela comunidade, aquele bairro. Então, se a gente une força, Chico, principalmente a população, tem que agir. Faremos a nossa parte. Mas é importante que você faça a sua parte. Vamos fazer o lançamento quarta-feira agora, uma live, está programada uma live, junto com o prefeito, com outras secretarias envolvidas, para que esse projeto fique mais amplo, mais claro, né, que as pessoas entendam. E os desdobramentos que futuramente nós teremos em relação a todo esse projeto. A gente também quer, já está aqui elaborando, pensando, e também que a iniciativa privada pode ser um parceiro nosso. Então, vamos criar aqui um selo do Pacaju mais consciente, como empresas que fazem o seu trabalho de sustentabilidade. Então, assim, é um projeto amplo, estamos no início da gestão, e que eu acredito que muita coisa realmente venha vigorar e que Pacaju possa ser essa cidade modelo muito em breve. Em rápidas, pinceladas, como é que está a coleta seletiva? A coleta seletiva é um sucesso. Nós vamos ocupar agora um novo galpão, com muito mais espaço, e vamos agregar outros projetos, como oficinas de reciclagem. Então, vamos, inclusive, ampliamos, expandir, inclusive, Chico, é importante você ter tocado nesse assunto, que nós vamos agora abrigar também o vidro, que até então não coletávamos, nós já temos um fornecedor para dar o destino correto ao vidro, então o projeto já vai ampliar, talvez futuramente, eletrônicos, então a gente está, pneus, então assim, a gente está ampliando, vendo que o projeto está sendo um sucesso. Importante também aproveitar, passar o ganjo sobre a questão também da coleta do óleo vegetal, o projeto fez um pouco mais de um mês, e nós já detectamos que foram coletados 150 litros de óleo já, então assim, o comércio local é o principal atuante do destino desse óleo, a população ainda está um pouco mais acanhada, mas é isso para o início de projeto, já é um ponto importantíssimo, já estamos vendo que o projeto tem sido positivo, já está dando frutos, então quer dizer, é um conjunto de ações que a gente pode observar, que a gente precisa colocar em prática. Obrigado, Sidney. Obrigado. E aí, participação do secretário Sidney Malveira, eu acho que é importante frisar, gente, a questão de se adequar com a modernidade, eu acho que a modernidade traz o benefício, que na verdade tem tempo e sempre, sempre é a população, e nós torcemos para que dê certo, já deu certo, e com certeza cabe a você fazer sempre a sua parte. Com imagens de Samuel Vítor, Chico Neto para o programa, ponto a ponto na TV.